Eu sou a Rafaela, eu sou o Marcos E hoje a gente tá aqui porque a gente vai fazer um vídeo muito legal Que gente, como vocês sabem A gente fez aquele vídeo lá no ranch Tocando, pegando, tocando, sabe? Aquele negócio de atrair o cavalo, gente, você toca, toca, toca o cavalo No circo, aí você toca ele e o cavalo Vem com você depois, ó, gente O Leonardo já tinha feito aquilo outras vezes Com aquele cavalo, então a gente vai ver Se é o cavalo que sabe mesmo, ou se é a técnica Sabe? E hoje a gente vai fazer Com uma poutra diferente Vamos fazer com essa poutra Gente, meu Deus, tô parando de falar porque eu tô concentrada Vai falar Peraí, gente, deixa eu assassinar E a gente, o papai vai ele pegar a poutra E vamos tocar ela pra cá Entra na frente dela, moço Tchau Vamos deixar Aí sim, hein, tchau Pronto, aí nós vamos usar a cordinha ali E, gente, a gente vai fazer Aqui, ó Hoje nós vamos tentar de novo Fazer isso com essa poutrinha aqui Dessa vez Você quer começar, tchau? Pode ir Não, você vai Aqui, você tem a cordinha pra você usar Quer participar, vavã? Quer? Peraí que eu vou ficar nesse cantinho de cá Gente, nós não vamos fazer desafio Hoje a gente só vai tentar mesmo Peraí Peraí, tchau Quer que eu comece? Quer? Vem cá Pula pro lado de lá da cerca Não, pula pro lado de lá Meg Ô, gente Tchão Tocar, tem que tocar Tocar Só pra lá Abaixa a cabeça Ela tem que olhar pra você Abaixa Abaixa Foi não Toca, toca, toca Calma Ela Tá me estranhando, eu acho Meg Toca ela pro outro lado Deixa ela cagar Deixa ela cagar Ó, gente Vocês tão vendo, né? Que ela tá meio desconfiada Sinto estranho Mas é assim mesmo Vai tocando Tocando Ó Toca Meg Meg Ó Calma Ela tem que te ver Ver você Vai tocando Vai tocando Toca ela Ela tem que ver você, Marcos Ela tem que Deixa eu tentar Filma aqui Pula pro lado de lá Que é melhor Porque eu acho que eu tô atrapalhando Ai, já tá calor Pula Gente, eu vou tentar agora Porque parece que o do Marcos Não tá dando certo Eu vou tentar Marcos Fica segurando a Meg Consegue? Não Tá Vai 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 Oh, Meg Deleu a mão Mano lá Pra ver Vai Vai Meg Vai Vai Vem Fica quieta Repou Gente, ó Ela não tá Girando certo Eu ganhei, ó Ela chegou em mim Igual o cavalo Tava chegando Vai Ela quer falar alguma coisa E dá like Ela quer que o povo dá like Ela quer que o povo dá like Dá like, gente Aquela aqui, ó Ó Ela tá parando A gente tá vendo isso aí Vai Vai Acho que conhece a potra Não dá, não Ela tá estressada Ó Pra onde a Meg foi Ele não vai vir Ela não Ela tá estressada Estressada Ela tá vindo em mim Então eu ganhei, né Não Sem competição Eu só tô tentando Eu acho que Não vai dar com essa potra Ela estressou Eu acho que não vai dar com essa potra, não Vamos tentar com o outro Vamos tentar com uma égua Tá doido? A égua Vamos deitando a gente Aí pelo menos Ela chega na gente Aí a gente ganha Deixa ela aqui Ela tá estressada Ela estressou Para aí Gente, nós vamos tentar Só fazer carinho nela Ai, meu cabelo Só tentar fazer carinho nela Só fazer, entendeu? Porque ela não tá deixando a gente nela Você podegar É pra ela Eu sei Mas eu tôcendo Tá cantando Tá cantando Deixa eu tentar Tá Acho que até Pra ela Ela devear Não Eu sei Mas eu tô tentando A CIDADE NO BRASIL Gente, ó, ela não vem Gente, a gente decidiu que vai ser melhor Não pegar ela, não mexer nela Vamos soltar ela Porque ela tá muito estressada Ela estressou, sabe? Ela ficou... é, estressada, né? Estressou com a gente porque Já tava mexendo com ela E aí ela estressou Agora a gente vai fazer o quê? Soltar os cavalos E finaliza o vídeo, tchau Então, gente, esse foi o vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações Segue nosso Instagram I hope your mom's met E tchau, tchau